Seguindo os mesmos ritos das sessões plenárias realizadas em São Luís, os deputados apreciaram e aprovaram matérias importantes, entre elas projetos de lei. Na ordem do dia, os deputados aprovaram a menção de congratulações e aplausos ao governo do estado pela realização do carnaval em todo o Maranhão. Também foi aprovado o requerimento de autoria dos deputados Roberto Costa, Florencio Neto e Davi Brandão para a realização do programa Assembleia Itinerante na cidade de Bacabal ainda este ano. Bacabal é o polo da região do Médio Maranhão, é uma cidade importante economicamente, geograficamente dentro de toda aquela região e a gente gostaria, e aprovamos aqui com o apoio de todos os colegas, a ida da Assembleia também, a cidade de Bacabal para fazer uma sessão ordinária que será de grande valia para toda a região do Médio Maranhão. Em seguida, a presidente Iracema Vale abriu a sessão extraordinária em que eles aprovaram o projeto de lei de autoria dos deputados Rodrigo Lago, Rildo Amaral, Antônio Pereira e Janaína Ramos, que institui a Semana Estadual Imperatriz Segunda Capital Maranhense, a ser comemorada nos dias 1º a 7 de março. Nós vamos dar à Imperatriz o título simbólico de Segunda Capital Maranhense e, além disso, instituir a Semana Estadual Imperatriz Segunda Capital Maranhense exatamente para que esse período de 1º a 7 de março, todos os anos, seja comemorado esse momento histórico que nós estamos vivendo hoje, no dia 3 e 4 de março de 2023, forçando exatamente que os poderes públicos estaduais, o poder executivo, o poder legislativo, tem os olhos voltados para a cidade de Imperatriz e para a região. São 17 municípios abrangidos aqui na cidade de Imperatriz que também são contemplados com esse projeto. O projeto de autoria da Defensoria Pública Estadual, que regulamenta as leis internas da DPE, também foi aprovado. Ainda durante a sessão extraordinária, os deputados aprovaram o requerimento de autoria do deputado Florencio Neto, que solicitou a entrega da medalha Manoel Beckmann ao ex-deputado professor Marco Aurélio. A proposta foi aprovada por unanimidade. Vossa Excelência, então, passou por aquela casa, deixou a sua marca, é digna e é justa essa homenagem que foi subscrita, inclusive, por todos os deputados que estão aqui, porque Vossa Excelência é uma unanimidade nesse parlamento, pela sua maneira cativeante. Obrigado pela sua amizade, siga de cabeça erguida, siga a sua luta e pode contar com um amigo seu que você tem lá no Bacabalzão. Um grande abraço.